O cara não passou nem a navalha, ele pagou 50 reais ainda. Cara, para de chamar o cara, o cara tem cabelo. Ó, ó, opa, peraí, cara. Não, me dá uma mufada aí, mano. É minha mufada, velho. É, tô um caralho da filha da bruta atletiva aqui, velho. Ó, ó, opa, olha isso aqui, homem, olha isso aqui, cara. Cara, no seu sofá, né? Tô com alguém no teu sofá? Meu Deus, cara! Não, vou me retirar, velho. Não, eu vou me retirar, eu não quero ser cancelado, velho. Caramba, eu sou muito novo, velho, eu quero ser cancelado, velho. Tchau, 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 tchau.